Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, está chegando agora aqui no canal. Meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse pano aqui. Olha que pano mais lindo, olha que acabamento bem bonito. Esse pano eu considero pano para iniciantes, tá? Então, de repente, você está começando agora, tem um pouco de dificuldade ainda pra costurar e acha que porque você tem dificuldade, você não consegue fazer panos bonitos. Então, hoje eu vou te ensinar a fazer esse pano e você vai ver como é fácil fazer esse pano rápido e dá pra você ganhar bastante dinheiro, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mostrar o passo a passo desse pano, eu quero mostrar pra vocês que eu sei que tem muitas meninas que estão me acompanhando no vídeo e já conhecem que nós temos os nossos produtos no site, tá? O www.atelievitoria.com.br Mas tem muitas meninas que estão chegando novas e ainda não conhecem o nosso trabalho não conhecem os materiais que nós temos disponível Então, eu quero mostrar alguma coisa pra vocês e falar que com muita dó, né? Vou dar uma notícia pra vocês que a Estilotex não vai mais fabricar esses tecidos de algodão, tá? Esses daqui são faixas de algodão que a gente usa também pra fazer panos de prato como esses daqui, tá bom? E eu trabalho com a Estilotex já faz algum tempo e eu amo, amo a coleção deles mas, no começo do mês eu fui fazer o pedido, né? Pra nossa loja e eles me informaram que não vai mais trabalhar com o Tricoline com esses tecidos aqui Então, eu quero mostrar pra vocês que tem ainda no nosso estoque e se você quiser comprar pra aproveitar não vai ter mais, tá bom? Então, terminando o estoque acabou, não tem mais a gente não vai vou, sim, continuar comprando de outra firma, né? Mas desses desenhos maravilhosos a gente não vai conseguir mais, tá bom? Então, ó, vou passar rapidamente pra vocês pra não tomar muito tempo do vídeo olha só tem esses de frutas, ó dá pra vocês ver que maravilhoso que eles são aqui são bananas, ó olha que lindo esses tecidos esse aqui é aquele de fruta com barrado duplo que você não precisa colocar outro barrado aqui embaixo, tá? você já coloca esse barrado aqui no pano já fica pronto temos também floral olha que maravilhoso o tecido floral, gente olha quantos desenhos dá pra vocês colocar nos paninhos de prato de vocês e deixar os panos de prato ainda mais lindo olha só que flores maravilhosas então, se você tem interesse em ficar corre no site faz a compra porque não tem um estoque muito grande, tá gente? inclusive nós estávamos fazendo pedido porque o nosso estoque está meio baixo então, se você tem intenção, né? de comprar não espere já corre lá no site e compra porque são as últimas unidades não vai ter mais, tá bom? ó, pra quem gosta do preto e branco, né? porque tem muita gente que gosta de fazer a cozinha preto e branco olha que lindo esse também tem o da abelha, ó eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando esses panos da abelha olha que lindo que é então, vocês correm lá e já separa o tecidinho de vocês pra que vocês não fiquem sem, tá? e eu falo que vai ser relíquia, né? porque é uns tecidos maravilhosos tem um toque muito gostoso e não vai ter mais óleo de legumes que lindo que é olha que tecido maravilhoso, tá? e tem também pra quem trabalha com alguma coisa pra infantil, ó a gente também tem a coleção safari, ó tem a coleção safari 1 e safari 2 eu gosto de fazer pano de prato com esses panos eu acho que fica bem delicado, tá? então, se você gostar também de fazer a gente tem essa coleção tem também, ó esse safari aqui olha que lindo que é todos eles com 50 centímetros de largura por 1,40, tá? tem macaquinho tem bichinho fica lindo o pano feito com esse desenho aqui fica bem bonito e tem um aqui de Páscoa só que ele tem uns quadros, tá? ele tem uns quadros e tem também alguns uma parte que é só estampada e tem também barrados, ó tá? então, tá bem misturado tem quadro tem barrado e tem os ovos aqui que é um pedaço até que grande, ó só de ovos tá bom, gente? então, se você tem interesse em adquirir os tecidos da Estilotex corre no site porque são poucas unidades tá bom? para o pano de prato que eu vou fazer com vocês eu vou usar essa faixa aqui de abóboras, ó essa faixa aqui ela faz parte da coleção do tecido Caldeiras, tá? então, é esse tecido aqui, ó que também tem disponível lá no site, tá? então, quem tá chegando novo aí não conhece não sabe esse tecido a gente também tem lá no site, ó é uma coleção nova, tá? olha só que linda tem mel tem potinho tá bem linda e tem essa esse daqui também, ó que é com vinho pote de geleias aqui bolos de suco aqui é café aqui também é café então, tá bem bonito tá, gente? dá para vocês fazer muitos panos maravilhosos certo? então, para fazer esse pano a gente vai precisar de uma faixa aqui eu peguei esse bordado inglês ele é 100% algodão só que eu falo para vocês se você estiver começando agora às vezes não tem condições de investir com material mais caro você pode comprar para usar o lese misto tá, que ele sai bem mais barato inclusive lá no nosso site tem ele de 7,5 cm de largura ele sai bem mais barato e fica bonito tão bonito quanto esse tá daí nós vamos precisar de um pano de prato aqui eu vou usar a sacaria da Estilotex tá ele tem 72 por 50 ó 72 por 50 no caso aqui para adiantar o vídeo eu já desmanchei ó a bainha na lateral tá porque nós vamos precisar desmanchar a bainha para poder fazer esse acabamento aqui tá bom? então eu desmanchei já uma parte da bainha e vou precisar também de um tecido de bolinha para fazer essa parte aqui o tecido de bolinha eu até peguei um retalho para cortar junto com vocês porque tem algumas meninas que me falou que tem dificuldade na hora de cortar o tecido tá então vou explicar para vocês como que eu faço para cortar o tecido aqui no caso ó ele está com uma largura maior aqui então eu vou aproveitar esse retalho que eu tenho com uma régua eu vou fazer um risco aqui ó deixando o meu tecido bem retinho ó fiz um risco então o que ficou o que estava torto né já ficou certinho agora eu vou fazer esse barrado com 12 centímetros então venho aqui ó da linha que eu fiz eu meço 12 centímetros 12 centímetros e passo mais uma régua aqui embaixo ó então sempre eu faço duas marcações para não ter perigo de ficar torto de repente você marca só um aqui e passa o risco pode acontecer de ficar torto depois que eu risquei eu ainda venho aqui ó e confirmo se ficou certinho ó ficou certinho aqui e aqui também ficou certinho feito isso eu pego a minha tesoura e faço o recorte da minha faixa é assim que eu aproveito os meus retalhos tá meninas às vezes vocês me perguntam ah mas como que eu vou aproveitar tecido retalho que eu já tenho cortado em casa é desse jeito que eu aproveito já corto aqui também ó deixo certinho se você tem o cortador circular você também pode usar o cortador circular tá eu acostumei já tanto com a tesoura que eu tenho o cortador circular e quase nem uso ele olha só quando você abre ó fica retinho tá tá retinho daí eu vou usar no tamanho da minha faixa que eu já medi a minha faixa tá com cinquenta e quatro centímetros eu corto aqui ó e já está pronto então é assim que eu faço a minha faixa tá bom então aqui que que nós vamos fazer gente é o pano mais fácil pra montar do mundo eu vou tirar um pouquinho do meu bordado inglês tá então essa parte que tá em branco aqui eu vou riscar aqui e vou tirar um pedacinho pra não ficar muito grande no meu pano ó cortei um pedaço agora eu olho qual é o direito e qual é o avesso que isso é muito importante o bordado inglês ele tem direito e avesso então eu venho aqui ó primeira coisa que eu faço é isso aqui coloco aqui posiciono certinho em cima do meu tecido tricoline agora eu pego essa parte aqui e também coloco aqui em cima ó então vira um sanduíche ó direito do meu tricoline direito do meu bordado inglês e aqui o direito voltado para o direito do bordado inglês então o que que eu faço aqui aqui ó parece que está um pouquinho torto o meu a minha faixa então eu vou endireitar vou deixar tudo na mesma largura olha só agora ficou tudo na mesma largura então eu venho aqui posiciono aqui ó na beiradinha certinha aqui agora eu pego os meus alfinetes e vou alfinetar aqui ó gente é uma técnica super fácil e rápida para fazer esses panos de prato tá depois que você pegar o jeito você vai ver quantos panos você consegue fazer no dia então faça por produção você vai fazer dez panos desse faça todo esse processo aqui quando você sentar na máquina você só vai sentar para costurar então agora eu vou para minha máquina e vou passar uma costura com retrocesso no começo e no final eu vou passar minha costura bem em cima dessa partezinha preta aqui ó de fora a fora porque porque eu quero que aparece só esse preto para cá essa parte branca eu não quero que aparece do outro lado do meu pano então eu vou passar a costura e já mostro para vocês fiz a costurinha tirei os alfinetes agora eu viro aqui ó olha só que lindo que ficou meu barrado já está pronto próximo passo agora é eu pegar o meu pano de prato vou pegar esse barrado que eu acabei de fazer ele vou colocar avesso do meu pano de prato para cima como que eu sei que é o avesso porque eu não desmanchei toda a bainha então tem um pouco de bainha aqui então a bainha para cima e e o barrado aqui ó então eu posso ir lá no ferro abrir todo esse é toda essa bainha né que eu não passei para mostrar para vocês mas eu posso passar lá no ferro deixar bem esticadinha aí eu venho aqui ó e posiciono o meu pano de prato eu tenho que sempre ver porque geralmente a aurela dos meus panos a maioria dos da sacaria vem às vezes um pouco torta aurela então eu posiciono aqui ó de maneira que eu deixo o meu barrado bem retinho tá então você pode colocar já alfinetar e fazer a costura lá na máquina então eu vou fazer aqui ó um pezinho de máquina vou fazer aqui ó um pezinho de máquina acertando bem aqui com retrocesso no começo e retrocesso aqui no final fiz a costura olha só um retrocesso no começo e no final agora eu tiro os alfinetes e viro para o lado da frente ó agora aqui tem um segredinho se você quiser você pode ir no seu ferro e passar uma costura jogando essa costura aqui ó esse pedaço de tecido que sobrou aqui ó que é aurela pra cima tá então eu sempre falo quer ir no ferro você vai e joga essa costura pra cima eu como faço bastante quantidade às vezes pra mim eu acho mais fácil eu já estou lá na máquina eu pego e faço uma costura aqui ó então eu prendo essa sobra aqui com uma costura ó eu venho aqui e passo uma costura da máquina aqui em cima tá bom ó em cima dessa parte aqui ó então eu passo uma costura aqui ó de fora a fora tá aí vocês ficam à vontade vocês vejam como vocês vão se sentir melhor tá bom depois que vocês fizeram essa costura então vocês acertam aqui ó vê que vai ficar bonitinha essa costura ela fica bem assentadinha aí você arruma o seu bordado inglês arruma tudo vai lá no seu ferro e faz uma dobra aqui ó vinca essa parte aqui pra ficar bem retinho tá bom então depois que você vincou essa parte aqui que você acertou tudo aqui aí você já alfineta e passa uma costurinha aqui ó bem na beiradinha e também eu gosto de passar porque o barrado ele fica bem largo usando essa técnica né então eu gosto sempre de passar uma costurinha aqui ó na beiradinha do meu bordado inglês porque eu passando essa costura aqui eu prendo o meu barrado e ele não fica solto tá bom então a gente pode fazer isso eu já mostro pra vocês fiz a costura aqui olha só como que fica ó eu gosto de trazer o passo a passo porque eu sei que tem meninas que são iniciantes né e e aí eu não quero que vocês ficam perdidas tá na hora de fazer então às vezes eu tenho vontade de acelerar o vídeo mas eu penso nas meninas que estão começando agora que tem bastante dificuldade e aí eu acabo explicando passo a passo pra vocês não ter nenhuma dificuldade então depois que você fez isso ó acertei bem aqui agora eu vou lá no ferro vou marcar essa parte aqui ó bem certinha daí sim eu vou fazer uma costurinha aqui e aquela costurinha aqui na parte de baixo do barrado tá gente dá uma olhada no charme desse pano você acha que você é iniciante você não vai conseguir fazer um pano desse dá uma olhada que charme agora você vem aqui corta as linhas que ficaram sobrando se ficou sobrando pedacinhos de tecido você corta ó refila certinho daí agora você vai finalizar a bainha tem gente que gosta de desmanchar o pano inteiro e nesse momento aqui faz a bainha por igual pro vídeo não ficar muito longo eu vou só fazer aqui complementando tá mas depois também eu vou finalizar ele inteiro com a bainha porque a bainha que vem de fábrica vem com linha de overlock tá eu gosto de fazer a bainha com a linha normal da máquina né então aqui ó dobro uma vez dobro outra vez e já faço a bainha aqui ó nas duas laterais dobro uma vez dobro outra vez seguindo a mesma largura da bainha que veio de fábrica tá vou fazer isso se você tiver a sua etiqueta você já pode colocar a sua etiqueta tá bom ou aqui atrás ou aqui na frente pra dar aquele charme né e pra mostrar sua marca pano de prato finalizado olha a bainha como ficou olha só coloquei a minha etiqueta então gente é um pano muito fácil de fazer não tem como você falar ah eu não consigo esse eu não consigo não dá muito 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 fácil e se você tiver a máquina com ponto decorativo você pode tirar toda essa parte aqui dobrar ela né pra ela não ficar e passar o ponto decorativo aqui combinando com a cor do seu barrado no caso aqui o laranja fica maravilhoso tá bom aí esconde esse daqui também passa o ponto decorativo laranja aqui gente fica maravilhoso pra quem me segue lá nos status do meu celular eu vou colocar algumas ideias pra vocês ver como que fica com o ponto decorativo tá bom então gente não tem segredo é só vocês adquirir tira as faixas tá aquelas que eu mostrei no início do vídeo ou se você já tem na sua casa faça e você vai ver o quanto vai ficar lindo e o quanto é gratificante né depois de pronto você ver olha o acabamento atrás que lindo eu tenho certeza gente que é venda certa tá é fazer e vender olha que lindo então cobrir um bolo pra colocar na tampa do fogão e assim por diante tá bom espero que vocês gostaram dessa aulinha de hoje uma aulinha bem simples mas eu acredito que ela vai ter um efeito muito grande pra quem tá começando agora e quer fazer os seus primeiros paninhos de prato e começar por um pano mais fácil tá bom então essa foi a aula se você gostou deixe aí o seu comentário dá o seu joinha tá não se esqueça de se inscrever no canal porque se você se inscrever você sempre vai ver os vídeos né na hora que eu postar o youtube vai mandar a notificação pra você e não se esqueça que de segunda e quarta nós temos a nossa live às nove e meia da manhã um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau